Olá meus amigos e minhas amigas, chegamos na nossa aula número 10 do curso Análise Crítica de Falhas e nessa aula nós vamos falar sobre as ferramentas do Lean Six Sigma. Antes disso, eu quero fazer um convite a vocês. Seja membro desse canal, pois nós vamos ter uma série sobre tratamento e beneficiamento mineral exclusiva para os membros do canal, ok? Então, conto com a sua presença. Vamos lá! DMAIC, a estrutura central do Six Sigma. DMAIC nada mais é do que definir, medir, analisar, implementar e controlar. É a estrutura metodológica central do Six Sigma. Cada etapa tem um papel fundamental na resolução de problemas e na melhoria contínua dos processos. Definir o que quer dizer. O objetivo é identificar claramente o problema que precisa ser resolvido. Então, definir o escopo do projeto e os resultados esperados. As ferramentas usadas para definir são diagramas, cipotes, voz do cliente, termo de abertura do projeto e algo mais que achar necessário. Medir. O objetivo é coletar dados relevantes para entender a situação atual do processo. Medir as variáveis críticas para o processo e criar uma base sólida de informações. As ferramentas utilizadas são coleta de dados, análise de capacidade, gráfico de controle e gráfico de parede. Analisar, que tem como objetivo identificar as causas raízes dos problemas no processo. Realizar análises detalhadas para entender por que os defeitos ou variabilidades estão ocorrendo. E as ferramentas para serem utilizadas são diagramas de Shikawa. Nós já falamos sobre ele em aulas anteriores. Cinco Ais, também já falamos sobre ele, tem aulas sobre isso. Análise de causa e efeito e análise de regressão. Implementar. Aí o objetivo é desenvolver e implementar soluções para causas raiz identificadas. Então, melhorar o processo para eliminar defeitos e desperdícios. E as ferramentas utilizadas para isso são brainstorming, já falamos no início dessa série. Teste piloto, ocaioque, que é a prova de falhas. Mapeamento de fluxo de valor, ou value stream mapping. Controlar. O objetivo é monitorar as melhorias implementadas e garantir que elas sejam sustentáveis a longo prazo. Criar mecanismos para controlar o processo e evitar o retorno aos problemas anteriores. E nesse caso, o que nós vamos utilizar de ferramenta? Gráficos de controle, planos de controle, indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs. princípios do Lean. O Lean traz consigo uma série de princípios fundamentais que são essenciais para o sucesso de sua aplicação. Lembra no aula anterior que nós falamos que a junção do Lean com o Six Sigma forma uma ferramenta robusta para a análise crítica de falhas? Pois é. Então vamos detalhar esse princípio. Primeiro, a identificação do valor. O primeiro passo do Lean é entender o que o cliente realmente valoriza. Isso significa identificar quais partes do processo agregam valor ao produto final e quais são apenas desperdícios. Mapeamento do fluxo de valor após identificar o valor, é necessário mapear todas as atividades envolvidas na criação do produto ou serviço, desde a matéria-prima até a entrega ao cliente. Esse mapeamento ajuda a visualizar o fluxo de materiais e informações, facilitando a identificação de gargalos e desperdícios. Criar um fluxo contínuo. Um dos maiores objetivos do Lean é eliminar interrupções e criar um fluxo de trabalho contínuo. O fluxo contínuo reduz o tempo de ciclo e melhora a eficiência. Produzir conforme a demanda, também conhecido como sistema puxado. Ao invés de produzir em massa e acumular estoques, o Lean promove o sistema puxado, onde os produtos são fabricados apenas quando há demanda. A busca pela perfeição, essa é fundamental, que é a melhoria contínua. Então, o Lean incentiva uma mentalidade de melhoria contínua, que é o Kaizen, onde os processos são sempre monitorados e otimizados para se aproximar da perfeição. Pequenas melhorias feitas ao longo do tempo resultam em grandes avanços na eficiência e na qualidade. E as ferramentas importantes do Lean Six Sigma. Agora que nós conhecemos os fundamentos do Lean e do Six Sigma, vale a pena destacar algumas ferramentas específicas utilizadas tanto no Lean quanto no Six Sigma. E uma delas é o Diagrama de Pareto, que é utilizado para priorizar problemas com base em sua frequência ou impacto. Ajuda a identificar quais são os principais problemas que, ao serem resolvidos, terão maior impacto. O Diagrama de Pareto também é uma ferramenta de análise estatística que ajuda a identificar e priorizar problemas com base em sua frequência ou impacto. Seguindo o princípio 80-20, desenvolvido por Phil Frank Pareto. E o objetivo, ou seja, a ideia central do Diagrama de Pareto, é que, em muitos casos, 80% dos problemas são causados apenas por 20% das causas. Isso significa que, ao focar nos problemas mais frequentes ou de maior impacto, é possível obter melhorias significativas. A aplicação prática do Diagrama de Pareto. Passo, coletar dados sobre problemas ou defeitos em questão. Por exemplo, em uma linha de produção, você pode coletar dados sobre diferentes tipos de defeitos em um produto. Segundo passo, classificar os defeitos em ordem decrescente de frequência ou impacto. Terceiro passo, construir um gráfico de barras que represente os diferentes problemas ou defeitos. A barra mais alta representará o problema mais frequente ou de maior impacto. E o quarto passo é traçar uma linha que mostre a percentagem acumulada dos problemas resolvidos, à medida que cada problema é tratado, até atingir o 100%. Então, como exemplo aí, nós temos, imagine você, uma indústria de mineração, onde há cinco principais cálculos de defeito em uma máquina de hibridagem. Desalinhamento, desgaste excessivo, falha nos rolamentos, problema elétrico e obstrução do material. Então, usando o Diagrama de Pareto, ao coletar dados, você percebe que 70% dos problemas estão relacionados a desalinhamento e falha nos rolamentos. Então, ao focar nesses dois problemas, você consegue reduzir significativamente as interrupções e defeitos. Mapeamento de fluxo de valor, uma outra ferramenta importantíssima. O mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta ali que ajuda a visualizar, analisar e melhorar os fluxos de materiais e informações que levam à criação de um produto ou serviço. Ele permite identificar atividades que não agregam valor e eliminar desperdício no processo. O objetivo dele é identificar todas as atividades que agregam e não agregam valor no processo, eliminando as que não agregam, criando um fluxo de trabalho mais equilibrado. Aplicação prática dessa ferramenta. Faço identificar o fluxo atual do processo, desde a entrada de materiais até a entrega do produto final ao cliente. Mapear cada etapa do processo e determinar um tempo que leva para ser construída. Faço três é identificar atividades que agregam valor, ou seja, etapas que diretamente contribuem para a criação do produto ou serviço. E as que não agregam, espera, transporte, retrabalho, etc. No quarto passo, a proposição de melhorias para redução ou eliminação das atividades que não agregam valor. Agora vamos ver um exemplo detalhado da aplicação dessa ferramenta. Então, na operação de lavra mineral, o VSM pode ser utilizado para mapear o fluxo de materiais, desde a extração do minério bruto até o processamento do brindador. Ao mapear o processo, você descobre que há um grande tempo de espera entre a carga e a brindagem, devido ao transporte ineficiente. Então, propondo mudanças como a otimização da logística interna e a redução de etapas de transporte, o tempo de transporte pode ser significativamente reduzido, aumentando a eficiência da operação. Ocaioque, ou seja, a prova de erro, como eu falei na aula passada, está aí essa ferramenta importantíssima na análise crítica de falha. Ocaioque é um conceito simples, mas poderoso, que foca em prevenir erros antes que eles ocorram. Ele cria barreiras físicas ou lógicas que tornam impossível a ocorrência de defeitos no processo. Ocaioque é uma ferramenta japonesa de prevenção de erros projetada para evitar a ocorrência de defeitos no processo. A sua função é criar barreiras físicas ou lógicas que eliminam ou minimizam a possibilidade de erro humano ou falhas. O objetivo é garantir que os erros sejam evitados antes mesmo de ocorrer. Isso pode ser feito através de dispositivos ou modificações no design que impedem que um erro seja cometido. A explicação prática dessa ferramenta é identificar as etapas do processo onde falhas humanas ou técnicas ocorrem com frequência. Em seguida, desenvolver soluções que eliminem a possibilidade de erro, como sensores, alarmes ou restrições físicas que impossibilitam a ação incorreta. Implementar essas soluções e monitorar os resultados para garantir que o erro foi prevenido. Exemplificando isso aí, nós temos que uma operação de peneiramento mineral pode ocorrer o erro de alimentar um material com granulometria inadequada, resultando em entupimento e sobrecarga da peneira. Então, para evitar esse problema, um sistema POCA-IOC pode ser instalado onde um sensor de granulometria impede automaticamente a alimentação de material que não atende às especificações, evitando o que? Sobrecarga e retrabalho. Kaizen 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 é a prática de melhoria contínua, envolve todos os níveis da organização e busca melhorar processos em pequenas etapas, gerando grandes impactos ao longo do tempo. O Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua, onde pequenas melhorias são constantemente feitas em processos para aumentar a eficiência e reduzir desperdício. A ideia central é que todos os colaboradores, independentemente de sua posição, podem contribuir com sugestões para melhorar o fluxo de trabalho. O objetivo do Kaizen é promover uma cultura de melhoria contínua, e incremental, onde mudanças pequenas, pequenos detalhes, geram grandes soluções. Então, onde mudanças pequenas, mas regulares, resultam em grandes ganhos ao longo do tempo. Vamos ver uma aplicação prática disso aí? Passam a identificar uma área ou processo que pode ser melhorada. Definir uma equipe interdisciplinar para analisar o problema e propor soluções. Implementar uma pequena melhoria ou ajuste no processo. Monitorar os resultados e avaliar a eficácia da mudança. Continuar o ciclo, sempre buscando novas oportunidades de melhoria. Detalhando, em uma planta de extração de ouro, a equipe de Kaizen pode identificar que o tempo de manutenção de equipamento é longo, resultando em paradas frequentes. Após reunir feedback dos operadores e técnicos, implementa-se um sistema de manutenção preventiva com checklist diário e um plano de treinamento para operadores. Como resultado, a frequência das paradas é reduzida, melhorando a disponibilidade dos equipamentos. Então, essas ferramentas são pilares importantes do Lean Six Sigma e são aplicadas em diversas indústrias, incluindo mineração para aumentar a eficiência, reduzir defeitos, criar processos mais ágeis e eficazes. Compreender essas ferramentas em profundidade permite uma aplicação mais eficiente e estratégica da metodologia em qualquer tipo de organização ou projeto. E eu vou te contar uma coisa, o profissional que entende essas ferramentas, ele é um profissional diferenciado e ele é bem visto pela empresa. Pense nisso. Chegamos ao final dessa aula, não, essa próxima aula vai ser um resumo, assim, bastante rápido, assim, sobre tudo o que nós vimos no Lean Six Sigma. Até o nosso próximo encontro, se quiser ajudar o canal, eu estarei eternamente grato. Beational. E clico. Cozinha. E clico. E clico. Erik. Se você não sabe o bem. E clico. Foi bem conf wins. participate. Acharão.